Siga o comunicador de sua preferência na Rádio Mídia Cast, o Twitter do Paulinho é arroba blog do Paulinho. Você pergunta e ele responde. No ar, na Rádio Mídia Cast. Pergunte para o Paulinho. Olá, muito boa noite! Está no ar mais uma edição do Mídia Cast Esporte Clube. Hoje, dia 5 de abril de 2013, véspera, final de semana, sexta-feira, dia atribulado aqui na cidade de São Paulo. Aliás, em boa parte das regiões do país, no Rio de Janeiro choveu muito também. São Paulo desde a madrugada de ontem, o que ocasionou um trânsito absurdo na parte da manhã. O maior trânsito do ano, cidade absolutamente parada. Muita gente não deve estar escutando o Mídia Cast Esporte Clube nesse momento, talvez por isso também. E mais aqui, estamos aqui gravando ao vivo para quem estiver presente e quem não puder estar assistindo a gente agora pelo YouTube. Porque nessa sexta-feira, lamentavelmente, não poderemos disponibilizar o Mídia Cast Esporte Clube pelo podcast. Estamos com alguns problemas técnicos que serão resolvidos nesse final de semana, mas a partir da segunda-feira vai estar tudo normalizado. Mas no YouTube, assim que possível, amanhã de manhã, creio eu, já estará disponível o vídeo para quem não pôde participar ao vivo do programa. E quem estiver ao vivo já sabe, né? Basta entrar no Twitter. Twitter, arroba Rádio Mídia Cast. Twitter, arroba Rádio Mídia Cast. Você pode também participar pelo telefone, né? A gente atende aqui pelo Skype. O telefone é 30427415. 30427415, código 11, né? Código de São Paulo. Bom, amanhã teremos... Bom, dá até desgosto de falar, mas vai jogar Brasil e Bolívia, um amistoso, hein? Brasil e Bolívia em jogo valendo alguma coisa, já não é lá grande coisa de ser assistido. Ainda mais num amistoso em que o Brasil joga com seu time C e a Bolívia, que já é um time C naturalmente, né? O jogo vai ser, pelo menos isso, né? Em Santa Cruz de La Sierra, não vai ter altitude. E é um jogo marcado, né? Pela malandragem de José Maria Marim. É um jogo que estava sendo já proposto, né? Pela Federação Boliviana de Futebol, que queria que o amistoso fosse realizado para que parte do dinheiro fosse destinado aos campeões sul-americanos. É o título mais importante da Bolívia na década de 60. O Marim aproveitou, inventou que ia dar a renda para o Kevin, né? Aproveitou a repercussão e, quando se viu, nem se sabe ainda que parte da renda vai ser doada para o Kevin, se é que vai. A família do Kevin, por exemplo, foi comunicada apenas antes de ontem, depois da repercussão do caso, né? Depois da repercussão de que o amistoso seria disputado para que a família dele fosse beneficiada. E, falando do jogo em si, não tem muito o que falar. O jogo vai ser transmitido às 16 horas e 30 minutos. O Brasil, mesmo jogando com esses desfalques todos, é o favorito, né? Porque o Brasil tem jogadores melhores do que os bolivianos. E que gente que vai tentar conseguir uma vaga, né? Nesse grupo que ainda está aberto. O grupo do Brasil, que muita gente acredita, não, faltam duas, três peças. Mas tem tanta gente jogando mal, que não é impossível que ocorram mudanças substanciais até o começo da Copa do Mundo. Principalmente se muita gente for mal na Copa das Confederações. A Copa das Confederações será realmente um vestibular para a Copa do Mundo. E tudo indica que deverá ser aproveitado pelo Filipão. Tanto na vitória, como na derrota. Ontem tivemos a Taça Libertadores da América, né? Mais uma rodada da Copa Libertadores. Vou até falar um pouquinho de antes de ontem também, porque o nosso programa é de dois em dois dias. Eu vou falar da vitória do Corinthians, né? Do Corinthians sobre o Milionários da Colômbia. Corinthians que não jogou bem. Não jogou bem lá no estádio do Milionários. Está certo que jogou numa altitude de 2.600 metros. Mas conseguiu um bom resultado, mais uma vez, garantido pelo bom futebol do Danilo. Danilo que está se destacando cada vez mais na equipe do Corinthians. Danilo que vem sendo decisivo sempre. Não só em partidas importantes, clássicos, né? De Campeonato Paulista, Brasileiro e tudo mais. Mas também em jogos de Libertadores da América. Eu estava conversando ontem com um dirigente do São Paulo. E o São Paulo, ele me garantiu que o São Paulo tentou de tudo para contratar o Danilo. Diria mesmo o Danilo, só não contratou porque o valor pedido de salário e tudo mais era muito grande, né? Era absurdo o valor. O Corinthians topou pagar. Sabe o que eu acho? Até que o São Paulo, do jeito que está jogando o Ganso, lamentavelmente o Ganso ainda não pegou no breu. Tomara, pega ainda. Eu acho que o São Paulo deve ter se arrependido um pouco de não ter contratado o Danilo. O Danilo que sempre jogou muito bem no São Paulo também em partidas decisivas. No grupo do Corinthians tivemos ainda o San José empatando com o Tijuana. Tijuana do México. Resultado que foi bom tanto para a Corinthians como para a Tijuana. O que o Tijuana jogou também na altitude lá de San José, né? Corinthians e Tijuana estão na primeira colocação com 10 pontos ganhos. O saldo de gol do Corinthians é maior. É um saldo de 5, um saldo que deve extrapolar na rodada final em que o Corinthians pega o San José e o Tijuana pega o Milionários. Corinthians deve se classificar assim como o primeiro colocado do grupo. Tivemos também, nesse mesmo dia, a vitória do Galo Mineiro, né? O Atlético sobre o Arsenal Sarandi por 5 a 2. Mesmo resultado do primeiro turno. Não precisa nem dizer que a atuação do Galo foi magnífica, né? A atuação também de Ronaldinho. Aliás, esse jogo foi disputado exatamente no dia do Corinthians. Então, o Galo manteve o aproveitamento de 100%. Muito importante, né? Muito importante para poder segurar a moral da equipe em cima, né? E o Galo está realmente voando na Copa Libertadores. O lado negativo foi aquela briga, né? Que nós já vamos comentar daqui a pouquinho. Eu vou ler até um texto interessante sobre ela aqui. A briga dos policiais com os jogadores argentinos. Lado lamentável, né? A gente não sabe ainda como que a Comebol vai encarar esse episódio. Quem será punido ou não. Não dá nunca para poder imaginar o que pode passar na cabeça da Comebol. E, finalizando esse grupo, ontem o São Paulo perdeu para o The Strongest na altitude por 2x1. Esse sim, um resultado complicadíssimo para o São Paulo. O São Paulo que até se portou de maneira adequada dentro de campo, jogando em La Paz, né? Nunca é fácil. Jogando a 3 mil e tantos metros de altura. O que é imperdoável no São Paulo é como o time perdeu tantos gols importantes que poderiam ter sido marcados. E perdeu de maneira até displicente. O Ganso mesmo perdeu um gol que não dava perder. O São Paulo poderia, sim, até ter saído com um resultado de vitória. Teve volume para isso. Teve chances perdidas para isso. Mas não conseguiu concluir. O resultado tomou um gol que não dava para o Rogério pegar. Tem gente também culpando ele por esse gol, mas o primeiro gol não dava. A bola realmente entrou no ângulo. Um golaço do jogador boliviano. O próprio Rogério Senni empatou o jogo numa penalidade máxima. Muito bem batida, por sinal. Como de costume, né? O Rogério é o maior artilheiro do São Paulo em Copa Libertadores. Mas, de maneira triste até para o Rogério, um chute defensável, né? Um chute defensável da intermediária. O Rogério foi mal na bola. Espalmou a bola para dentro. A bola entrou. O segundo gol da equipe do Strongest foi assinalado. E o Rogério, embora possa, sim, atribuir um pouco a falta de resistência do ar. A bola foi mais rápida, deve ter feito curvas que normalmente não são feitas em ambientes normais, né? De sem altitude. Mas a bola foi tão em cima do Rogério que fica difícil você desculpar o goleiro do São Paulo. Porque o goleiro do São Paulo que poderia, ao menos, ter reconhecido o erro, né? A gente gosta muito do Rogério, mas às vezes ele dá algumas declarações que atentam contra ele próprio. Porque ficou claro, nítido, né? Que o Rogério falhou no gol, mas o Rogério preferiu ser irônico, né? Ficar saindo da pergunta, dizendo que não falhou. Ou então insinuando, né? Que não falhou quando todo mundo viu a verdade. Rogério, que eu continuo com aquela minha opinião. E que o Rogério já está no limite. Está no limite. Se conseguir vencer a Libertadores, eu acho que o São Paulo vai ter dificuldade de passar dessa fase. Se conseguir vencer a Libertadores, tudo bem. Dá uma esticada até o Mundial. Mas se não vencer a Libertadores, eu, se fosse o Rogério, encerrava a carreira já no meio do ano. Para evitar o desgaste absolutamente desnecessário, né? Da sua imagem, Rogério. Que é um mito, sim, do São Paulo. O maior ídolo da história do tricolor. A situação de São Paulo ficou tão complicada. Por exemplo, o Galo, classificadíssimo, né? Tem 15 pontos. O Strongs tem 6. O São Paulo e o Arsenal, Sarandi, tem 4. O problema é que o São Paulo vai ter que vencer o Galo. Não tem jeito. Tem que ganhar do Atlético do Morumbi. Talvez seja o jogo menos complicado, entre aspas. Porque o Galo é um grande time. O Galo vai entrar um pouco mais relaxado, não sei o quê. Mas a grande dificuldade é controlar o que vai acontecer no Arsenal, Sarandi e Strongest. Esse é o grande problema. Porque, dependendo do que acontecer lá, a Arsenal e o Strongest podem até empatar. Se o São Paulo perder, eles empatam e estão classificados. Se o São Paulo ganhar e tiver empate, vai ter que fazer mais gols do que o Strongest. É um negócio... é complicado. Vai ter que ganhar de dois gols de diferença do Galo. Então a situação do São Paulo ficou realmente difícil. Não depende mais de si próprio. E isso para o torcedor do São Paulo, que está acostumado com o Libertadores. Até para a própria diretoria, né? É realmente um resultado desastroso, né? Desastroso. Há também pormenores de bastidores interessantes. A gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Coisa que não pode acontecer. Certamente, né? Não pode acontecer num time que está disputando a Libertadores da América. Bom, o caso mais gritante, que a gente já pode até adiantar, é o caso do Adalberto Batista. É um grande absurdo o que aconteceu ontem. O São Paulo viajou para a Bolívia sem ninguém da diretoria de futebol. O Juvenal Juvense foi como presidente da diretoria, mas as pessoas que são ligadas ao futebol do clube não viajaram. O João Paulo de Jesus Lopes ainda tinha desculpa que estava resolvendo o problema do clube aqui em São Paulo. Ele estava em São Paulo. Mas o Adalberto Batista deixou, num momento como tal, o São Paulo conturbado, deixou de viajar com o clube para a Bolívia para disputar uma corrida de carro. Uma corrida de uma fórmula chamada fórmula Porsche. E ele é um desempenho medíocre, né? Nas duas baterias ele foi décimo e décimo terceiro colocado. Demonstra que ele não ia fazer nenhuma falta para o torneio. Essa que é a verdade, né? Então, realmente é um absurdo o que aconteceu. Se um dirigente, num momento desse, prefere brincar de correr de carro do que ficar junto com o time que está disputando um torneio importante, como é a Libertadores da América, aí fica difícil, né? Fica difícil para o torcedor entender, para o torcedor aceitar, porque é um cargo que o cara tem que se dedicar. Tem que se dedicar principalmente com essa coisa que está acontecendo, com o negócio do Rosan e muitas outras coisas mais. A gente percebe, por exemplo, há um outro caso também que é bem simbólico, né? Bem simbólico nessa relação entre jogadores do São Paulo, que foi, por exemplo, a mulher. A mulher do goleiro Denis. A mulher do goleiro Denis deixou claro, né? A insatisfação a princípio dela. A princípio dela. Mas a gente percebe que esse tipo de coisa, se ela está falando, é porque ouviu de alguém. Muito provavelmente do próprio goleiro aqui. Nós estamos com... Ela publicou no seu Facebook, a mulher do goleiro Denis, assim, Rogério Senna falha no primeiro gol. Três exclamações. Ele não dá chance nem para a mãe dele. Não precisa dizer mais nada, né? Há um certo clima de conflito entre o Rogério Senna e, no mínimo, o goleiro reserva. E isso precisa ser, sim, tratado pela diretoria do clube. Tinha que ter alguém lá. Tinha que ter alguém lá. Porque, se não, daí as coisas podem ficar ainda piores. E a torcedora do São Paulo, assim que soube, né? Que o Adalberto Batista não esteve na Bolívia. Protestou. Pichou um muro, né? Pichou um muro em frente ao estádio do Morumbi. Colocou Adalberto Batista Playboy. Adalberto Batista Playboy. Bom, é uma coisa realmente complicada. Eu acho que poderia, sim, ser evitado. É uma notícia interessante, também, referente ao São Paulo. São Paulo vem sendo muito criticado com relação a aliciamento de jogadores, denúncias, muitas, né? Inclusive, com denúncia dentro da base de favorecimento empresário por um funcionário de nome Geraldo. É muito citado. Tem gente que defende o Geraldo, diz que ele está à linha dura, por isso que o pessoal denuncia ele. E tem gente que diz que não. Que ele é responsável, né? Por muitos desvios de jogadores. A grande questão é a seguinte. Pelo menos em dois casos, o São Paulo não tem culpa. Isso a gente apurou. A informação são dois casos de jogadores do Vasco da Gama. Primeiro foi o Mosquito. O Mosquito foi procurar o São Paulo, só que ele tinha vínculo ainda com o Vasco. O jogador procurou, pediu, pelo amor de Deus, para ir para o São Paulo. E a diretoria do São Paulo analisou o caso. E o Roberto Inamite, quando soube que estava tendo a negociação, ligou para o São Paulo para avisar que o jogador ainda tinha vínculo e pedir para que o São Paulo não fizesse o negócio. O São Paulo atendeu o Vasco da Gama. O jogador foi parar no Atlético Paranaense. O jogador que detonou a categoria de vases do Vasco, disse que não recebia o que era prometido, já estava atrasado o salário. Disse também que treinava em condição sub-humana, não tinha a menor condição nem de higiene na categoria de base do Vasco da Gama, o que é realmente um absurdo. E demonstra a desadministração do presidente Roberto Inamite. Presidente que, vale lembrar, desviou dinheiro do clube para o paraíso fiscal. Presidente que até agora está sob suspeita com relação às obras do Calabouço. Então, o do Roberto Inamite, que foi um dos mais desastrados e desastrosos presidentes da história do Vasco da Gama. Outro caso do Vasco da Gama, semelhante ao caso do Mosquito, é do jogador Foguete. Esse o São Paulo contratou. O jogador procurou o clube também, contou a mesma história, que não recebia, que era tratado como lixo na categoria de base do Vasco. Só que, nesse caso, o jogador já não tinha mais vínculo com o Vasco. E o São Paulo acabou contratando o Roberto Inamite, esperto, para evitar problema. Mentiu dentro do Vasco da Gama, disse que foi aliciamento. E o René Simões acabou comprando a mentira do Roberto Inamite. Também foi a público reclamar do procedimento. E erraram. Erraram, porque nesses dois casos específicos o São Paulo não teve culpa. Nos outros não dá para saber. A gente precisa apurar, tem que saber. É até possível que tenha tido alguma culpa, não sei, tanta gente falando. A gente não, fica difícil acreditar que todos mintam. Mas no caso específico desses dois jogadores do Vasco da Gama, realmente, não há o que falar. Ontem, também, conversamos com o ex-presidente da democracia corintiana, o Valdemar Pires. Ele estava em um evento que comemorava os 25 anos que o conselheiro do Corinthians, Roque Cittadini, faz parte do Tribunal de Contas Estadual. Tinha muita gente do Corinthians, muita gente relacionada à política, à política paulista. Muita gente importante na festa, alguns jornalistas. Encontrei lá o Dalmo Pessoa, encontrei outros jornalistas. E o Valdemar Pires, eu questionei sobre o convite que ele recebeu do José Maria Marim para assumir um cargo na CBF, que é diretor de Relações Internacionais. O Valdemar Pires, que é um opositor à atual gestão do André Sanches, à atual gestão do Mário Gobe. E o Valdemar Pires, que também é amigo pessoal do José Maria Marim, respondeu que está tudo certo. Está tudo certo, que ele já conversou com o Marim e que até o final de semana vai estar tudo encaminhado. Provavelmente deve assumir, sim, o cargo. Dia 19, a CBF tem uma reunião importante, agora no dia 19, reunião que diz que o bicho vai pegar lá, porque os presidentes de federações não engoliram esse negócio de ter conversa gravada. Tem gente que vai pedir até para o Marim sair. Vai ser uma reunião de pegar fogo. E, acredita-se, até pela data importante dessa reunião que o Valdemar Pires pode tomar posse ou ser anunciado nesse dia. A grande questão é que o contrassenso é total. Um presidente marcado por um movimento de democracia corintiana, símbolo do que toda a população queria da liberdade nos anos 80, trabalhando com alguém que trabalhava pela ditadura, que rastejava nos pés dos ditadores. É realmente um contrassenso. Vamos ver como que isso vai funcionar. Falamos, agora há pouco, no início do programa, sobre, demos uma palhinha sobre o jogo Galo e o Arsenal Sarandi, Atlético Mineiro 5, Arsenal 2. e tocamos no assunto daquele problema que houve dos policiais com os jogadores da Argentina. Inclusive, teve um pronunciamento medonho daquele, acho que é o Tomé, não lembro direito o nome dele, da Rede Globo. É um pronunciamento totalmente xenófobo. Ele quase que imitando Ivan Moré. Ivan Moré. Ivan Moré, novinho e tal, bobalhão que ele falou lá, dizendo que tinha que ser assim mesmo. que é contra argentino. É um discurso meio Galvão Bueno. Bom, e o Juca Kifuri, no seu blog, publicou um texto em que ele faz a análise do que aconteceu com relação a esse conflito entre a polícia militar e os jogadores do Arsenal. E ele foi absolutamente perfeito nas suas colocações. Eu vou ler, porque merecem ser lidas as colocações, para que o ouvinte da Rádio Media Cast possa entender melhor o episódio. O Juca começa assim, ele enumera em itens, entendeu para que? Um, se a PM tivesse o mesmo profissionalismo e consciência demonstrados pelo time do Atlético, que não se deixou levar pelas provocações descabidas de alguns jogadores do Arsenal, nada teria acontecido. bastaria ter cercado o trio de arbitragem, que errou ao dar o pênalti para o time brasileiro, como errou ao não expulsar uns três violentos jogadores do Arsenal, mas que pouca influência teve no 10x4, que o Galo enfiou no time de Sarandí. 3, nada justifica que se aponte uma arma para atletas desarmados, de calção, camisa e chuteiras. 4, as PMs pelo país afora ainda tem o DNA da ditadura, quando eram usadas para reprimir manifestações populares, fossem estudantis, fossem de trabalhadores. 5, soldados não dão pontapé em agressor ou imobilizam e prendem. 6, nada justifica gente armada ou com cachorros, como já foi comum, dentro de campo. 7, cidadãos de verdade, atletas ou não, não aceitam desaforo de autoridades, como coloca o Juca aqui, ironicamente, e fazem muito bem, porque são os que pagam o salário delas. 8, não faz o menor sentido estimular a rivalidade odiosa entre argentinos e brasileiros. Aqui é clara alusão ao comentário de jornalistas que a gente sabe muito bem de onde são. 9, erram os que no Brasil se limitam a culpar os jogadores do Arsenal. 10, erram os que na Argentina se limitam a culpar a PM. 11, o Botafogo, que é do Rio, não de Buenos Aires, sentiu na carne atitudes parecidas por parte da PM pernambucana, no Estádio dos Aflitos, 5 anos atrás. 12, ao contrário, a PM paulista foi exemplar ao evitar uma catástrofe no gramado do Pacaembu quando o River Plate eliminou o Corinthians a Libertadores em 2006, mas passou da conta ao reprimir os torcedores que procuravam sair do estádio. É preciso, diz o Juca aqui ainda, reeducar as PMs como servidoras do público e não para se servirem no público. A ditadura felizmente acabou e a Libertadores segue sendo um torneio chinfrim aqui em toda a América do Sul. Não tem como não assinar embaixo, né? E eu assino embaixo a todas as colocações do Juca que foram perfeitas sobre o episódio lamentável da briga da polícia com os jogadores argentinos. E o Marcelo, hein? Marcelo do Real Madrid renovou o contrato com o Real Madrid mesmo estando no banco, não está tão prestigiado assim, tem até alguma rusga com o treinador do Real Madrid. Marcelo que é reserva do Coentrão. Ele renovou até 2018 o contrato e praticamente mais que do... Ele quase dobrou o salário. Ele ganhava 2 milhões de euros anuais e passou a ganhar 4 milhões de euros segundo informação do jornal Marca da Espanha. Relevante, relevante por falar em dinheiro. Teve uma entrevista do Ronaldo Fenômeno para a revista Valor Econômico que demonstra como o futebol foi generoso nessa parte até justo pelo que ele jogou. O Ronaldo diz que poupou 80% do que ele ganhou. Quer dizer, não vai precisar trabalhar o resto da vida. Se quiser botar o burro na sombra pode colocar. E que ele investe nas empresas ou nos negócios que ele se arrisca apenas 20% do montante. Calcula-se que o Ronaldo quando se aposentou tinha uma fortuna avaliada em 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. É dinheiro que não acaba mais. E o Ronaldo diz o seguinte que com esses 80% que ele tem guardado ele pensou muito conservador fiz poucos investimentos na vida. Tem uma equipe de economistas que fica na Espanha e nos encontramos duas vezes por ano para traçar o planejamento e as estratégias dos investimentos. Mas a minha orientação é sempre ser conservador. É, pelo menos nisso ele está agindo direitinho, né? porque a melhor maneira de quem tem muito dinheiro permanecer com dinheiro é sendo conservador. O cara que arrisca demais acaba dançando. Uma notícia ruim aqui para o torcedor do Grêmio é que o Elano rompeu o ligamento do joelho direito e vai desfalcar o Grêmio por pelo menos um mês. É o que diz aqui o departamento médico da equipe Gaúcha. Olha, tem uma história aqui interessante que se a moda pegar aqui no Brasil vai ter equipe devendo ponto por dois, três campeonatos seguidos. O time do Naval da segunda divisão do campeonato português perdeu doze pontos por ordem da FIFA. Doze pontos por dívidas com clubes brasileiros. O Naval estava devendo para o Palmeiras e para o Curitiba pelas transações o Naval contratou o Felipe Brochieri do Palmeiras que eu nem lembro quem é e o goleiro Rodrigo Café do Curitiba e não pagou. O comitê disciplinar da FIFA ordenou a subtração imediata de doze pontos do Naval. eu vou te falar uma coisa o Flamengo por exemplo não disputa campeonato nenhum se realmente começar a tirar ponto se a FIFA agir assim no mundo inteiro vai ter campeonato com o time ganhando quase impossibilitado de ganhar qualquer coisa. Igor Munarim aqui no Twitter diz se lembra da matéria da revista Placar de janeiro de 1996 que tinha o título Piratas da TV olha eu até recebi no meu e-mail preciso dar uma verificada com relação a eu acho se não me engano é com relação a atitudes ruins de jornalistas da Band eu estou com ela no meu e-mail não tive tempo de ler ainda mas eu com certeza entre hoje e amanhã vou dar uma olhada porque é sempre muito interessante ver o que acontecia já naquela época e eu acredito até que vou postar no blog vamos ver mas sempre muito boa lembrança do Igor Munarim assim como é muito bom lembrar também das coisas que não costumam aparecer na imprensa por exemplo o presidente Marco Polo Del Nego da Federação Paulista de Futebol que quer ser presidente da CBF é conhecido na cidade de Carapicuíba aqui no interior de São Paulo como o rei do calote Del Nego que está sendo processado pela prefeitura local por dívidas fiscais no valor de 10.600 reais não pagou mas não é a primeira vez Del Nego também em 11 de novembro de 2005 foi processado por outra dívida fiscal de 18.900 reais e também 3 anos depois outra dívida fiscal de 12.400 reais o povo só quer saber de pôr no bolso distribuir assim para o povo para o governo ninguém está nem aí lembrando em twitter arroba rádio mediacast twitter arroba rádio mediacast você participa aqui do mediacast esporte clube eu recebi uma notícia triste ontem publiquei hoje de gente ligada a gente que conhece os bastidores do São Caetano de que o jogador Jobson jogou no Botafogo de tantos e tantos problemas já ficou afastado algumas vezes ele teve uma recaída segundo a informação ele teve uma recaída a gente sabe muito bem qual é a patologia dele e o São Caetano inventou uma história de que ele estaria com problemas físicos mas na verdade o São Caetano tenta impedir que ele faça exame anti-doping por isso nem foi relacionado ontem não jogou outras partidas São Caetano tem medo que o anti-doping não tem certeza qual é o tempo que pode acusar ou não o doping possível doping do Jobson e está tirando ele das partidas realmente lamentável lamentável as pessoas tem uma segunda chance e não conseguem aproveitá-las por falar nisso há uma entrevista no blog do Juca que vale a pena ser assistida do Walter Casagrande Jr para a CBN está em vídeo a entrevista lá emocionante verdadeira a entrevista ele fala sobre o livro que está lançando agora Casagrande e seus demônios por sinal terça-feira tem o lançamento lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional aliá perto da Avenida Paulista e o Casagrande é bem claro nos motivos que o levaram a cair assim tanto com relação ao mundo das drogas e depois o estímulo que teve para se recuperar ele que ainda está em tratamento a pessoa fica em tratamento o restante da vida mas ele demonstra gratidão às pessoas que o ajudaram gratidão à Rede Globo e muita força de vontade em superar o problema Walter Casagrande Jr é um exemplo para muita gente e terça-feira espero assim como muitas pessoas poder dar um abraço nele Casagrande que é um dos meus ídolos de infância com 10, 11 anos de idade já frequentavam o Parque São Jorge e tem autógrafo do Casagrande dessa época então realmente torce muito para que o Casão que é acima de tudo uma grande pessoa um grande brasileiro que ele consiga se recuperar e não tenha recaídas como está acontecendo com o Jobson é não é fácil realmente não é fácil é por falar em coisa complicada falamos de drogas e tudo mais isso lembra lamentavelmente Bolívia e lembra os 12 apóstolos de Oruro e a Band ontem fez um editorial que eu fico até com dó do Ricardo Boechat que é um jornalista conceituado uma pessoa séria mas como como funcionário da Band foi obrigado a ler um editorial da emissora editorial nem sempre corresponde a opinião de quem está lendo e o editorial lamentável claramente a pedido de interessados outros entre eles a diretoria do Corinthians protegia os 12 apóstolos que estão presos na Bolívia atacava o governo brasileiro e cobrava uma ação mais forte do governo para que pudesse soltar os 12 gaviões da Fiel ou assemelhados que estão presos na Bolívia poucas vezes realmente se viu uma rede de TV de relevância nacional tão promíscua com um clube de futebol como é a Band com o Corinthians é coisa escandalosa eles trocam parceiros comerciais entre outras coisas realmente não dá não dá para acreditar no que essa gente fala e por falar nos apóstolos corintianos eles caíram num cavalo num dos depoimentos que foram dados para a justiça boliviana e trataram de se prejudicar um pouquinho e prejudicar também o Corinthians porque eles afirmaram e foram obrigados a falar a verdade quando questionados sobre como conseguiram viajar e como conseguem viajar tanto sendo que alguns deles não tem colocação no mercado estão desempregados com que dinheiro da onde vem o dinheiro para poder fazer isso tudo e alguns deles disseram abertamente que recebem ajuda do Corinthians ou seja grana do Corinthians isso pode implicar mais para frente num processo grande e bem valioso da família do Kevin com o Corinthians exigindo como Corinthians como co-participante por ter financiado essa gente exigindo algum valor de compensação financeira o Corinthians que não é trouxa já foi orientado por seus advogados está desesperado procurando a família do Kevin para acertar um valor rapidamente e que deve ser um valor baixo devido a situação pobre da família do Kevin não é uma família de posses e o Corinthians malandramente está tentando se acertar pois é essa é a consciência das pessoas que dirigem o futebol brasileiro Igor Munarim pai de Kevin carrega cruz e reprova gritos de assassino ao Corinthians faz bem também porque não tem nada a ver uma coisa com outra aqui temos mais sobre a relação do Corinthians tentando salvar esse pessoal que está preso lá na Bolívia e saiu aqui uma nota no Estadão da Sônia Rass que é bem informada nos bastidores políticos e ela diz o seguinte corre no Parque São Jorge de informação de que André Sanches pediu a Lula no fim de semana que intercedesse junto a Evo Morales presidente da Bolívia para resolver o imboglio dos 12 corintianos que permanecem presos em Oruro como resposta teria ouvido que nem ele nem Dilma vão se mexer motivo os torcedores seriam ligados ao crime organizado nada que a gente não saiba e olha que para o Lula se negar a conversar com o criminoso é porque a coisa é pesada a coisa realmente é pesada ficou mal essa situação para o presidente do Corinthians o Mário Gobi que estava em Brasília um dia antes dizendo que eram todos inocentes e tudo mais acabou constrangendo sim o presidente do esporte clube Corinthians paulista e que coisa os diretores do Corinthians não conseguem falar com Ivo Morales e ontem o Juvenal Juvence foi recebido por ele trocar em camisetas afagos e tudo mais falamos do Vasco agora há pouco o Vasco está querendo fazer um rolo de jogador com o Corinthians acho que o Vasco está percebendo que o Dedé não está com essa fase toda não está conseguindo as propostas que acreditava que ia conseguir então está propondo para o Corinthians uma troca com alguns jogadores entre eles o Emerson Sheik o Vasco que é o Emerson Sheik aceitaria liberar o Dedé para o Corinthians caso o Emerson Sheik fosse envolvido no negócio eu acho que para o Corinthians seria uma boa porque o Emerson Sheik já não joga o futebol que estava jogando há algum tempo ele gosta mesmo da malandragem do Rio de Janeiro já está com uma certa idade e o Dedé não o Dedé é novinho o Dedé teria tudo para se destacar na equipe do Corinthians o Corinthians que tem um sistema defensivo muito bom muito bem protegido o Corinthians poderia lucrar futuramente com o Dedé já para o Vasco da grama é um negócio horroroso pegar o Sheik do jeito que está demonstrando vontade mas de ganhar dinheiro e ser aposentado que ele jogar futebol eu acho que para o Vasco não é um bom negócio e falamos no último programa chegamos a falar sim deu tempo de falar que o conselheiro do Corinthians Mané da Carne foi visto dentro do ônibus dos jogadores sendo que isso é proibido nenhum conselheiro do clube consegue entrar no ônibus dos jogadores por proibição da diretoria o Mané da Carne entrou fez o que quis lá dentro isso vai ocasionar problemas amanhã já amanhã no Parque São Jorge sábado é um dia que os conselheiros se reúnem e eles vão cobrar vão cobrar isso da diretoria querem saber porque que uns tem privilégios e outros não e no caso do Mané da Carne é mais grave ainda que demonstra que o diretor de futebol adjunto o Duírio do Bingo Duírio do Bingo Gobe entre aspas na votação do conselho que ele votou contra o grupo dele próprio votou a favor do grupo do Andrés e agora ele permitindo a presença do Mané da Carne que também é contra o Mário Gobe no ônibus da delegação é uma outra afronta clara em menos de uma semana veja bem o porquê que Mário Gobe não gosta do senhor Mané da Carne e além dos motivos que todos já conhecem uma pessoa desqualificada uma pessoa de falsidade elevada e tudo mais o senhor Mané da Carne armou um dia uma ligação ele chamou o Mário Gobe pelo rádio para colocar ele numa saia justa com relação a uma denúncia que existe já há muito tempo de que ele favorecia o apresentador Milton Neves da Band quando era delegado do Detran e o Milton Neves era o seu comandado e veja bem o áudio veja o que o Mané da Carne aprontou depois deu um jeitinho para o áudio chegar aqui nas mãos do blog do Paulinho vamos escutar aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor o que aconteceu vou colocar o áudio aqui no ar só um momentinho ouçam bem Dr. Mário Gobe está na escuta Amarelo é uma boa meu querido amigo está na escuta como ele está em bom viagem sim tudo bem você também está em bom viagem não chegamos às nove e já estou trabalhando aqui no desemprego em 2013 não se rite que eu vou fazer uma pergunta para o senhor não se rite não se rite vê o meu conhecimento que o senhor assinava perguntei não se rite com o senhor amigo só quero saber o senhor assinava com o Milton Neves o ponto com o Milton Neves e o José trabalha no Detran isso é verdade o Milton Neves que é esse esse irmão que é esse que foi de polícia para poder e eu trabalhei com o Milton lá no Detran e o diretor pediu para ele trabalhar na assessoria de imprensa lá no Detran e eu era responsável pela assessoria de imprensa e da razão para ela que eu quero desistir a ponto que se desistir de imprensa e o líder de imprensa e o líder de imprensa não tem curado a imprensa mas não depois eu falo com o senhor o senhor até perto é a cobra aliás duas notícias ruins que são oriundas da Baixada Santista lamentavelmente na tarde de hoje o treinador Muricy Ramalho foi internado não há previsão de alta Muricy Ramalho foi diagnosticado com diverticulite diverticulite é uma inflamação no intestino grosso não é uma doença simples não é uma doença simples pode a gente torce para que tudo dê certo evidentemente mas é a doença por exemplo que oficialmente é fornecida como informação para para a morte do Tancredo Neves então diverticulite tem que ser tratado com muito rigor hoje a medicina está mais avançada mas torce sim para que Muricy Ramalho se recupere o mais rápido possível e possa voltar aos campos de futebol para fazer o que sabe fazer de fato é um dos melhores treinadores do país estamos torcendo aqui pelo Muricy Muricy que está internado no hospital São Luís aqui em São Paulo outra notícia também que não é muito boa diz respeito à saúde do presidente do Santos Luiz Álvaro de Oliveira que pode até não mais assumir o seu mandato no Santos isso vai ser definido nos próximos dias algumas reuniões serão feitas porque o pessoal do Santos conselheiros e tudo mais querem ter a certeza se de fato ele vai ter condições ou não de voltar a exercer o cargo se não puder pretendem convencê-lo a renunciar a renunciar para que o Santos possa tocar sua vida normalmente e o presidente do Santos possa se tratar porque é muito mais importante evidentemente você cuidar da saúde do que se expor de maneira desnecessária ao mundo do futebol brasileiro tão complicado e que certamente uma pessoa que tem os problemas cardíacos do presidente do Santos pode sim lhe trazer complicações o Santos que empatou ontem com o São Caetano pelo campeonato paulista por falar disso tem aqui os jogos do campeonato paulista vamos falar aqui rapidinho a rodada 17ª começou no dia 3 dia 3 com 15 de Piracicaba 2 Bragantino 0 o Ituano empatou com o União Barbarense em 0x0 e o Santos ontem empatou com o São Caetano em 1x1 resultado ruim para o Santos não pela classificação que o Santos já está garantido aqui na classificação o Santos está na terceira colocação tranquilo 33 pontos mas enfrentou um time horroroso o São Caetano está nas últimas colocações com 12 pontos só está à frente do Guarani Guarani que ainda tem mais um jogo a ser realizado o Neymar fez um belo gol de falta o Santos perdeu alguns gols o time do Santos saiu vaiado o Neymar disse que se jogasse o dia inteiro não ia sair o segundo mas talvez se jogasse com um pouquinho mais de qualidade o time do Santos poderia sim ter saído vencedor completando amanhã amanhã teremos mais jogos do Campeonato Paulista o Penapolense enfrenta o Guarani de Campinas Guarani desesperado o jogo é em Penápolis certamente o Penapolense é o favorito o Linense pega o Oeste o Mojimirim enfrenta o Paulista no Romildão e no domingo Corinthians e São Bernardo no estádio do Pacaembu Corinthians amplamente favorito Ponte Preta e Palmeiras no estádio Moisés do Cagreira favorita sem dúvida nenhuma é a Ponte Preta que vem fazendo uma grande campanha Palmeiras que não ganha em Campinas já faz algum tempo temos aqui os dados Palmeiras está a 5 jogos sem vencer em Campinas seja contra Guarani ou seja contra a Ponte Preta vai tentar vencer agora acho uma missão realmente muito difícil o Botafogo de Ribeirão pega o São Paulo no estádio Santa Cruz um jogo que só é complicado para o São Paulo pela crise que vive no momento então perder nunca é bom mas o São Paulo tem mais time que o Botafogo embora o Botafogo seja também fazendo boa campanha no Campeonato Paulista e fechando a rodada Atlético de Sorocaba e Mirassol jogam temos aqui a classificação do campeonato o São Paulo é o líder do campeonato com 35 pontos um jogo a menos a Ponte Preta tem 34 o Santos 33 Mogimirim 30 o Corinthians 29 Botafogo 28 Palmeiras 28 e a Penapolense fecha a oitava colocação dos classificados com 24 pontos disputa a vaga com a Penapolense o Bragantino que tem 24 e talvez talvez o Linense com 21 já na turma do rebaixamento temos o Guarani com 10 São Caetano com 12 União Barbarense e Atlético Sorocaba com 13 ali pertinho a gente pode colocar quase que no mesmo bolo o Mirassol com 15 e o Ituano com 14 pontos Palmeiras que vai ter que explicar novamente a diretoria do Palmeiras que negócio estranho né o Palmeiras pagou 500 mil reais de comissão para diz para antecipar a renovação de contrato do Souza que o contrato que venceria só em dezembro o Souza que renovou até 2017 com salário de 240 mil reais mensais e olha que situação né o Souza era agenciado pelo Magrão que costuma se dar bem lá no São Caetano a diz ofereceu 200 mil em grana para o Souza para ele largar o Magrão e assinar a procuração com ela ele foi pegou 200 pau o diz deu 200 e vendeu para o Palmeiras por 500 que coisa maravilhosa a diretoria do Palmeiras como o negócio foi realizado com o Brunoro a gente já começa a desconfiar ainda mais porque 15% do jogador pertence exatamente ao sócio de Brunoro Vanderlei Luxemburgo os outros 15 pertencem ao Palmeiras e 70% a um investidor de São Paulo e temendo que essas notícias vazem para a imprensa o presidente do Palmeiras Paulo Nobre numa reunião de diretoria entregou uma cartilha para os diretores proibindo que eles falem com conselheiros e jornalistas olha é ridículo né que ele pode sim como presidente impedir ou pedir impedir é difícil mas pedir que os diretores não falem com jornalistas e que somente ele possa dar o pronunciamento oficial do clube mas com conselheiros não pode os conselheiros são associados do clube e são os verdadeiros donos do Palmeiras você não pode proibir um diretor que deve explicação para o dono do clube que é o associado e o conselheiro de prestá-las aos conselheiros associados então Paulo Nobre extrapolou sim um pouco nessa decisão é bom chegou a hora das pelejadas hein pelejadas aqui aliás pelejadas caprichadíssimas o nosso Luiz Mateuso Júnior ouvinte aqui da rádio fisioterapeuta quem quiser fisioterapia Luiz Mateuso Júnior vamos lá vamos para as pelejadas ele fez pelejadas para hoje para domingo e deixa eu ver hoje é dia 5 sexta-feira sábado e domingo muito legal vamos aqui datas interessantes destacadas aqui pelo nosso Luiz Mateuso Júnior hoje dia 5 dia 5 é dia de Santa Irene dia de Santa Irene lembra até aquela camisa do Cafu embaixo do manto da seleção brasileira quando foi levantar o mundial de 2002 dia 5 também é dia de São Vicente Ferrer dia de Santa Maria Crescência Ross nascia em 1931 Genival Lacerda cantor e compositor de forró nascia em Campina Grande na Paraíba em 1994 em 1994 o mundo do rock ficava mais triste morria Kurt Cobain da banda Nirvana em Seattle nos Estados Unidos realmente genial morria também o artista de circo cantor e compositor o palhaço Carequinha o Luiz Matheus Júnior organizou aqui com o Fernandão que participa de vez em quando do programa com a gente dizendo que o Fernandão adorava ver o Carequinha sábado sábado dia 6 é dia de Santa Juliana de Liege dia também de São Marcelino de Cártago nascia o pintor e arquiteto italiano em 1483 o Rafael o jornalista Goulart de Andrade Luiz Felipe Goulart de Andrade nascia no dia 6 de abril de 1934 morria também José Bonifácio José Bonifácio de Andrade Silva patriarca da independência do Brasil morria em Niterói em 1838 olha que coisa o Rafael o pintor nasceu no dia 6 de abril de 1483 e morreu também no dia 6 de abril só que de 1520 é impressionante nasceu e morreu na mesma data dia e mês é impressionante no domingo dia 7 é dia do corretor dia 7 também dia do jornalismo olha que legal para todos os jornalistas se sintam-se homenageados dia também mundial da saúde dia do médico legista nascia em 1922 no dia 7 de abril de 1922 a Dircinha Batista cantora e atriz brasileira que foi eleita rainha do rádio em São Paulo em 1941 nascia um dos gênios da comédia brasileira o Mussum Mussum Cassiúres morria no ano 2000 o goleiro Barbosa lembrado pela trágica partida contra Uruguai em 1950 que o Brasil foi vice-campeão mundial o Barbosa morria em Santos no ano 2000 Moacir Barbosa do nascimento um grande goleiro do futebol brasileiro e que nunca foi homenageado como deveria e que foi destratado como não deveria morria também em 1968 o Jimmy Clark piloto escocês de Fórmula 1 considerado um dos maiores de todos os tempos o Luiz Mateuso pede aqui também para a gente postar novamente o programa em podcast nós avisamos no começo do programa alguns problemas técnicos que devem ser resolvidos agora no final de semana e a gente vai poder postar o podcast no site da Rádio MediaCast a partir da semana que vem por enquanto vocês assistem agora como estão assistindo no Twitter e também ao vivo aqui pela Rádio MediaCast é isso terminamos aqui mais um MediaCast Sport Club segunda-feira estaremos de volta segunda-feira no mesmo horário a partir das 18 horas agradecendo sempre a grande audiência e a presença do público aqui na Rádio MediaCast muito obrigado e até a próxima mais mais Tchau, tchau.